E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, Xuxa declara torcida para Arthur Aguiar no BBB22 e critica Jade Picon. O que você acha sobre isso? Já vai deixando nos comentários. Sou Washington Lisboa e a partir de agora vou dar detalhes sobre esse assunto, onde Xuxa Meneghel deu uma entrevista ao podcast BBB Taon e confessou que torce para Arthur Aguiar ganhar o BBB22. A apresentadora também criticou a influenciadora digital Jade Picon, eliminada no sétimo paredão do reality show, exibido pela Globo com quase 85% dos votos. Jade Picon foi rival de Arthur Aguiar na casa mais vigiada do Brasil. No paredão, a sister se deu mal e foi eliminada com alta rejeição. Xuxa a criticou e disse que a influencer merecia levar um senta-la Cláudia. Segundo a Xuxa, ela achou o máximo a entrada de Jade no BBB22. Para a apresentadora, seria legal para Jade, que tem 21 anos, mostrar aos jovens que é preciso ter atitude. Mas depois, ela ficou bem snob, principalmente com o Arthur. Criticou a eterna rainha dos baixinhos. Xuxa elogiou o marido de Maíra Cardi e confessou que torce por ele. Para mim, é o melhor jogador ali dentro, disse Xuxa, que garantiu ainda que torce por Arthur e que gostaria que ele ganhasse por ser verdadeiro e saber jogar. Para a apresentadora, Arthur fala as coisas na cara e sabe pedir desculpas quando comete algum erro. Bom, o ator Arthur Aguiar é um dos grandes favoritos para vencer o BBB22. O ator passou ileso pelos paredões a que foi mandado e mostrou força ao ser contemplado com a vitória no paredão falso da semana passada. Arthur foi enviado ao quarto secreto, onde ficou 36 horas acompanhando os brothers e sister, que permaneceram na casa mais vigiada do Brasil, que estavam jogando. E aí, o que você acha? Você está torcendo para quem? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.